Galera, tô aqui então com o Kit de Nathanael Gamer, a gente vai tirar o Cooler Box e colocar aqui ó, o T2 da Cooler Master, é o famoso BBB né pessoal, bom, bonito e barato, você vai encontrar aí na faixa de uns R$95,00, promoções vocês conseguem até mais barato, ele até que é legal pessoal, não é o melhor Cooler Box do mercado, mas já vai dar conta aqui de melhorar a performance do Kit de Nathanael né, a gente tá pegando em jogos mais ou menos de 60 a 70 graus aqui no Cooler Box né, e vamos ver se o T2 ele consegue diminuir um pouco a temperatura e melhorar a performance aqui do i7 dele tá, as especificações desse T2 eu vou deixar na tela pra vocês aí pessoal, mas ele é o famoso BBB né, bom, bonito e barato né, ele só tem dois heat pipe, não é um dos melhores, mas é o custo benefício, caso você esteja aí com problema de sobreaquecimento por conta do seu Cooler Box, o T2 vai resolver o seu problema com custo em conta né, R$95,00, até que não é caro tá, mas vamos lá, vamos ver se realmente vai melhorar bastante aqui a dissipação de calor do Cooler Box tá, então vamos colocar aqui pra gente desmontar, você tem aqui o Cooler Box da Intel, então a gente vai desconectar ele, e a gente vai soltar com a chavinha aqui ó, pro lado da setinha, essas taminhas plásticas galera, pra quebrar no planeta, virou, vocês puxam pra cima ó, e ele já vai sair ó, usando aquela famosa pastinha branca, melhor pasta térmica que existe no mercado, é pastinha branca né, vamos utilizar aqui ó, álcool isopropílico pra tirar a pasta térmica né, um pedacinho de papel higiênico, álcool isopropílico, a gente vai tirar essa pasta térmica daqui ó, o processador que o Nathanael Gamer tá utilizando é o i7-3770, então a gente vai dar uma limpada que tem um pouco de pó né, galera, eu tô utilizando o pincel, ele não é anti-estático tá, mas nunca assopre sua placa-mãe tá, sempre utilize um pincelzinho, quando a gente assopra cai muita saliva nos componentes, ele vai oxidar com o tempo tá, então não assopra, eu sei que muita gente assopra tá, mas não pode, pincelzinho, mesmo ele não ser anti-estático não tem problema, o que você não pode é assoprar, beleza? E temos lá a nossa experiência né, pintando as hélices não deu certo né, mas ficou bonitinho, a galera deu outras ideias de pintar isso aqui a gente vai fazer tá, bom galera, agora a gente vai desmontar aqui o cooler box pra vocês verem o que vem dentro tá, vamos ver aqui, não vou mentir pra vocês, já usei esse cooler aqui em outro projeto meu tá, mas ele tá zero bala galera, então temos aqui ó, quebrado, quebramos o... ele tem uma fan aqui de 90mm tá, rosinha, se você não gostar da rosinha a gente pode customizar, tá, temos aqui dois hitpipes galera, pelo amor de Deus, essa proteção tem que ser tirada, eu já peguei vários computadores e tava né, com o cooler a ar com esse plastiquinho gente, vocês tão ficando louco, tem que tirar tá, tem gente que deixa cara, vocês são malucos, dois hitpipes aí né, dois hitpipes e aí somando né, quatro hitpipes de contato, mas são dois hitpipes de refrigeramento né, extremamente leve pessoal, e aqui a gente temos aqui as travas pro intel né, tem uma pasta térmica, parafusinho né, manuelzinho, tem o manuelzão, tem o manuelzinho e o manuelzão, parafuso e a trava pra MD, tá bom? Então vamos montar isso aí. Bom, para montar a gente vai precisar dos parafusinhos, não vai ter jeito. E galera, é o seguinte, é aqui por baixo tá? Tem gente que inventa de colocar por cima, é por baixo pessoal, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui. Não aperta, coloca os dois primeiros de apertado. Coloca a trava aqui então pessoal, só verifica se ela tá do lado certo né, tá vendo que a setinha tá ao contrário? Então vira a setinha, olha aqui, não tá certo. Verifica se essas travinhas estão certas pessoal, estão certas, estão certas, a fita errada agora tá certa, ela tem que estar fechadinha né, ela tem que estar com essa travinha aqui ó, para encaixar nessa barba. Beleza. E agora pessoal, a gente pode utilizar a própria pasta térmica ó, que vem aqui no kit tá? Olha lá, é da Cooler Master pessoal, é uma excelente pasta térmica, porém eu vou utilizar aqui da Ryze, tá? Faz tempo que eu tô com essa pastinha aqui, vamos utilizar ela agora. Ah Paulo, você usa tamanho da ervilha? Galera, eu espalho tá? Coloquei a bolinha, agora eu vou espalhar por toda a superfície. Ah Paulo, eu prefiro bolinha. Galera, tem bilhões de vídeos na internet explicando isso aí, e você passar por toda a superfície é uma das melhores opções, tá bom? A ideia da pasta térmica é você cobrir toda a superfície do seu processador para não existir ar, entendeu? E a bolinha, às vezes, ela vai ser espremida e não vai preencher toda a superfície. E ó, você passa uma camada bem fininha pessoal, bem fininha, tá? E olha que delícia, ficou maravilhoso! Aí, e agora vamos colocar o colher ar. Agora que sim pessoal, a gente vai ter um lado específico para colocar ele, tá? A gente vai sempre colocar, ele puxa o ar, né? Então vai ter que colocar e puxa o ar para cá e para fora, tem que pensar no gabinete, né? Essa parte de trás do gabinete, tem que ficar nessa posição aqui. só colocar ele de leve aqui ó, pra ele apertar as travinhas, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai apertar ele antes de apertar as travas. Você aperta ele para baixo, abaixo da primeira trava, abaixo da segunda trava, sempre em movimento, sempre em formato em cruz, né? A placa de vidro está me atrapalhando bastante aqui. Acabar que eu vou tirar ela, tá pessoal? Ela vai acabar me atrapalhando. E aí, nossa, que espação agora, hein? Que delícia de espaço. Essa trava aqui ela tem descer um pouquinho. Galera, ficou bem próximo aqui ó, da memória, hein? Olha! Bem pertinho. Vamos dar uma subjetiva desse colher para cima aqui. Peguei a caixa, né? Aqui ó, vai melhorar um pouquinho. Galera, eu vou tirar esses fio daqui, tá? Esse só tem três fiozinhos, então ele não tem controle de temperatura, ele sempre vai ficar girando em uma velocidade só. Aê! Bom galera, tá aqui então, adicionando o T2 aqui no kit do Nathanael. Eu preciso terminar logo essa bancada, né? Bom galera, agora a gente vai pros testes, tá? Vou mostrar pra vocês aí a temperatura antes, né? Com o cooler box. E depois agora com o colher da ar, né? Aqui da Cooler Master com o T2. E vou mostrar pra vocês também o ruído, né? Que era gerado pelo cooler box. E agora gerado aqui pelo T2. Já adianto pra vocês que esse daqui não é tão silencioso não, pessoal. Então vocês vão acompanhar aí o vídeo. Então, bora lá! Tchau! 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 que o Shotgun conseguiu captar bem para vocês, mas existe um ruído, se você quer um CoolerBox que não tenha ruído, não é o T2, tá? O DX9100 é um CoolerBox que eu tenho aqui, ele é bem, bem mais silencioso que o T2, só que é um pouco mais caro também, né? Você tem que levar isso em consideração. É que tem um detalhe, né, pessoal? Esse T2, ele não tem controle de velocidade, né? Se você olhar, ele só três pinos, então ele sempre vai trabalhar 2.200 RPM, então ele não consegue controlar. Já o CoolerBox, ele consegue acelerar, ele só vai utilizar os 100% da sua capacidade quando o processador estiver bem quente, né? Então ele só vai fazer aquele barulho chato do CoolerBox quando o processador estiver muito, muito quente. Nesse caso, o T2 já fica rodando a 2.200 RPM e criando esse ruído que é um pouquinho chato. Então se você quer um coolerar silencioso, o T2 tem um ruído, tá, pessoal? Não é alto, tá bom? Cabinete fechado pode ser que você não perceba, mas existe sim um ruído, tá bom? Não é tão alto, mas é perceptível, você vai perceber esse ruído, tá? Bom, galera, vamos falar da parte boa agora do T2, né? Infelizmente a parte chata é sim esse ruído, a parte boa dele também é o preço, que ele tem um preço agradável, só que a melhor parte desse cooler a ar é essa diferença térmica que ele gera, pessoal. 24 graus a menos, pessoal, ele fez o dever de casa dele aqui, ele abaixou 24 graus, né? Você não tá vendo diferença aí em quadros por segundo, porque a gente setou pra pegar no máximo 60, a gente queria trazer o mesmo cenário, né? Que os processadores esquentassem a mesma quantidade, pra ver quanto que realmente o cooler conseguiria refrigerar. Ele consegue tirar 24 graus, pessoal. Então, em questão de refrigeramento, refrigeramento, esse T2, ele é eficiente, sabe? Ele é eficiente em questão de refrigeramento, tem um bom preço, só que ele tem um ruidinho, então aí vocês veem aí que vocês preferem, né? Se vocês preferem gastar um pouquinho mais e pegar um cooler que não tenha ruído, né? Ou então vai arriscar no T2, caso vocês não se preocupem com um pequeno ruído ali de fundo, né? Que ele gera um ruidinho, mas ele é bem eficiente, tá vendo? Aqui no Warzone, com esse set, o 3770, ele consegue abaixar 24 graus. A gente vai fazer mais testes, se vocês quiserem, tá? A gente pode liberar aqui os FPS pra ele explodir de FPS. Logicamente, explodindo de FPS, mais quadros vai ser gerado e mais vai esquentar o processador. Aí a gente pode ver até onde ele pode chegar, mas eu conto com o feedback de vocês aí nos comentários. Pede aí, pessoal, o que vocês querem, né? Tipos de testes que vocês querem, que a gente pode trazer aqui pra vocês, tá bom? Eu tenho um DX9100D, que eu poderia colocar pra brigar com esse T2. Eu tenho também o Ice Edge Mini e tenho também o Hyper 212X, da Cooler Master. Se vocês quiserem comparação entre eles, deixem nos comentários. Bom, galera, eu fico por aqui então. Espero que tenha gostado. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Tô trazendo vídeo praticamente todo dia pra gente e nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau! E galera, muito obrigado por assistir até o final do vídeo. Você não sabe como é bom quando você assiste até o final do vídeo, né? Ajuda muito o canal. Obrigado de coração, você é incrível, tá? E aproveitando também, eu quero agradecer aqui os membros do canal. Graças a vocês, o canal cada dia tá melhorando mais e vocês que são responsáveis, galera. Muito obrigado mesmo. Então, muito obrigado ao Rank S. Número 1, o JH. Número 2, o Celso. Número 3, o Nathanael Gamer. Número 4, o Thiago Tavares. E em quinto lugar, o Bruno Felizola. Muito obrigado, galera. Vocês são incríveis, tá? E agradecer também a galera Rank A, pessoal. Em primeiro lugar, a Alita. Em segundo lugar, o Fernando Rodrigues. Em terceiro lugar, o Kevin. Em quarto lugar, o Diego Estevam. E em quinto lugar, os Secos e Molhados. Muito obrigado, gente. Vocês são incríveis. E lembrando, pessoal, quando você vira membro aqui do canal, você começa a ganhar PR Coins, né? E você troca por produtos aqui no nosso site. Dá uma conferida no nosso site, o link tá na descrição. Tem vários produtos e quem sabe você já consegue pegar algum produto lá. E agora sim, eu fico por aqui e nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau!